E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Curve, trazendo mais um vídeo. E mano, vídeo especial aqui, especial 20k. Tô copiando a ideia do Doubles aí. Ele faz os especiais dele, traz vídeos de Sonic. Então eu não tenho Sonic, vai ser Homem-Aranha aqui. Primeiramente, queria agradecer a todos os envolvidos, todas as pessoas que me apoiam aí, que estão sempre do meu lado. Agradecer a todos os inscritos que estão aí sempre comentando, acompanhando o canal, dando like, compartilhando. Mano, valeu demais, vocês são os caras aí. Eu fico muito feliz que vocês estão gostando do rumo que o canal tá tomando. Eu também tô gostando, eu tô achando da hora pra caramba. E sem enrolar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e dá um like aí pra ajudar na divulgação, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta do Victor Cruz. Qual o seu sniper favorito? Consegue todos os codes. Cara, minha sniper favorita de todas é Intervention. Não tem outra, cara. Intervention, linda, estilosa, tinha muita bala, dano alto, rápida. Não tem competição, cara. Próxima pergunta do Vinícius Costa. Qual faculdade você faz? Eu faço faculdade de Ciências da Computação. Próxima pergunta do Matheus Lopes. Qual foi o primeiro FPS que você jogou? Qual que você mais gosta? Cara, o primeiro FPS que eu joguei foi o 007 de Playstation 1, cara. Na época não tinha nem analógico. Você mirava usando o X, bola, quadrado, triângulo. Você ficava... Nossa, era zoado. Era muito louco, velho. E, cara, o FPS que eu mais gosto é muito difícil escolher, porque cada época eu tô gostando de um diferente. Mas eu acho que na vida inteira eu diria que é o COD mesmo. O COD é porque eu gosto mais desse estilo arcade, saca? Próxima pergunta do Exílios AOV. Qual foi o primeiro COD que você jogou? O primeiro COD que eu joguei... Cara, se for contar offline, eu acho que é o COD 1 mesmo, saca? O 1 mesmo. O primeirão. Eu jogava a campanha. Mas se for contar o multiplayer mesmo, aí vai ser o COD 4. Primeiro multiplayer que eu joguei, assim, do COD. Próxima pergunta do Vitor. Ai, Vitor X. Você já decidiu alguma vez excluir o canal por causa de alguma coisa no canal ou na sua vida? Cara, eu nunca pensei em excluir o canal, sinceramente. Porque, assim, eu nunca tive nenhuma dificuldade, nunca tive nenhuma época ruim demais, assim. Porque, cara, realmente a minha intenção nunca foi ficar famoso, nunca foi ganhar dinheiro. Eu simplesmente gostava de fazer umas gameplays foda e eu queria mostrar isso pra alguém, saca? Então, não. Nunca pensei em excluir. Eu acho que eu nunca pensaria também, não. Próxima pergunta do Natan Rodrigues. Parabéns pelos 20 mil. Quero saber quando você mostrar o rosto. Cara, acho que essa é a pergunta mais requisitada aqui no canal. Pergunta mais esperada. E eu vou dar uma resposta pra vocês agora. Eu não sei. Eu realmente não sei quando que eu vou mostrar o rosto. Pode ser ano que vem. Pode ser daqui dois anos, três anos. Então, assim, não tem como eu dar uma resposta muito exata pra vocês. Mas uma coisa eu posso falar, que é o seguinte. Eu não vou chegar mostrando o rosto do nada. Eu não vou chegar e falar assim, ó, pá, olha aqui minha cara. Não, não vai ser assim. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu não sei ainda se vai ser meta de inscrito, sei lá. Vou fazer alguma coisa diferente, beleza? Então, vocês vão acabar sabendo um pouco antes. Uma época antes, assim, vocês vão saber. Então, como eu... Enquanto eu não falar nada, esquece, velho. Deixa pra lá. Posta na pergunta do Vitor novamente. Ai, Vitor X. Como surgiu o seu canal? Através de qual jogo você decidiu gravar e postar no YouTube? A ideia mesmo de fazer canal, eu tinha desde criança, assim... Criança entre aspas, né? Adolescente pra adolescente. É, eu era uma criança ainda. Eu via os vídeos dos caras da FaZe. Mano, eu sou da época que surgiu a FaZe. Eu via a FaZe ficar famosa. Então, assim, eu achava muito foda. Eu tinha muita vontade de fazer. Só que na época era complicado. Você tinha que ter dinheiro, você tinha que ter plástico de captura, você tinha que ter um monte de coisa. E eu não tinha a menor condição. Então, acabou que eu deixei pra lá. Passou um tempo aí. Eu tinha, acho que, uns 20 anos na época, sei lá. Eu trabalhava já e eu juntei uma graninha. Falei, mano, do nada, assim, me deu na cabeça. Mano, eu tenho dinheiro aqui, vou comprar os bagulho e vou começar a fazer. E aí foi isso. Na época era o Bell 3, que era o último COD. Então, eu postava o Bell 3 do Xbox 360. Pra vocês terem noção. Que era muito cagado. Próxima pergunta é do Kaique Lima. Quantos anos tu tem e o que levou você a querer ser youtuber? Eu tenho 22. O que levou foi realmente isso, cara. Tipo assim, eu, na época, eu jogava muito bem. Black Ops 1. Tinha uns caras que falavam pra eu fazer canal. E, mano, é muito bom quando você faz as paradas da hora. E tem gente pra assistir. Tem gente pra ver. Porque, mano, você vai lá e faz o trickshot mais louco da sua vida. E ninguém vê. É tipo, véi, que bosta, saca. Próxima pergunta é do Nathan Rodrigues. Eu achei interessante essa pergunta. Cor, você é sad boy? Mano, não sei, cara. Eu acho que esse conceito atual agora de sad boy, eu não me identifico muito, não. Porque eu não sou tão vida louca assim. Eu não faço essas loucuras aí, não. Mas, eu sempre gostei muito de música triste. Sempre fui o menininho tristinho. Mas, assim, ainda de uma forma saudável, saca? Eu nunca fui depressivo, nem nada do tipo, assim. Então, é complicado. Mas, achei legal essa pergunta. Gostei. Caldo de cana espertão era pra ter mandado uma pergunta, mas não mandou. Falou, coloca esse comentário aqui no vídeo só pra me dizer que participei de vídeo de canal grande. Não. Próxima pergunta é do default. Trabalha com o que ou tá só nos estudos mesmo? Atualmente, eu tô só estudando mesmo na faculdade. E eu tenho alguns outros projetos aí em paralelo com isso, né? E eu sou muito grato por poder fazer isso, saca? Porque tem muita gente que não tem essa condição. Tem muita gente que precisa trabalhar e estudar. E, graças a Deus, eu consigo fazer essas paradas aí. Próxima pergunta é do Brinkt. Sei lá como que falei isso. Foi mal, véi. Por que você ainda joga Call of Duty? Nostalgia? O que traz o COD? Por que joga Black Ops 4? Não concordo comigo. Que a Treyarch deveria parar de fazer Black Ops e fazer outros jogos com nomes diferentes? Cara, muitas perguntas em uma. Por que eu jogo COD ainda? Não acho que não é por nostalgia, não. Porque realmente não tem nada a ver os CODs de hoje em dia com os CODs de antigamente. É mais por gosto mesmo. Porque, assim, eu gosto muito de FPS. E o meu estilo de FPS preferido é esse mais arcade. Dentre todos os arcades que tem, o COD é o que faz melhor. Então, por isso que eu tô no COD até hoje. Se surgir uma outra franquia, que é arcade também, e que faz o jogo tão bem quanto o COD, eu vou estar jogando. Já esse lance aí do nome, eu acho que seria da hora, sim. Seria da hora acabar com esse nome de COD. Lançasse um COD a cada 2, 3 anos e não seria mais COD. Cada jogo seria um nome diferente, um jogo de tiro. Eu acharia isso uma maravilha. Porque você dá mais liberdade pra produtora. Poderiam usar outras engines. Seriam jogos diferentes, eu acharia da hora. Próxima pergunta do Diego M. Qual foi o melhor COD que você já jogou? E qual foi o primeiro COD que você jogou? Então, o melhor pra mim, sem sombra de dúvidas, é o MW2. Muito próximo dele ali tá o Black Ops 1. Quase que empatado. O primeiro COD que eu joguei foi o primeiro mês. Acho que jogava campanha. E se for contar o modo online, aí é o COD 4. Próxima pergunta do COD Comando de Operações Táticas. Quantos anos você tem? Qual o seu nome? Isso é o jogo preferido. Anos eu já falei, né? 22. Eu acho que eu falei, pelo menos. Qual o seu nome? Meu nome é Felipe. E o jogo preferido? Cara, eu não tenho um jogo preferido. Não consigo escolher um jogo preferido. Eu gosto muito de jogar. Então, o tempo todo eu tô jogando alguma coisa. Mas você sempre vai me ver jogando. E, cara, eu não abriria mão de nenhum jogo. Nenhum. Gosto de todos. Próxima pergunta do Adriano Rocha. Por que você escolheu o nome The Curve? Então, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Cara, uma das coisas mais difíceis que existem na vida é você dar nome pros treinos. Um nome massa. Um nome que representa aquilo que você quer. E é muito difícil, cara. Nossa, é muito difícil. Eu fiquei, acho que um mês, escolhendo o nome pro canal. Eu escrevia num caderninho, assim. E, cara, saiu tanto de nome bosta, véi. Era um nome mais bosta que o outro. Eu sei que chegou no final, assim. Eu falei, mano, foda-se. Eu vou escolher esse negócio agora. Aí, eu lembro que eu comecei a dar uma olhada na cena de esports. E eu não sei porquê, mas tem muitos times que tem nome de animal, saca? Aí, eu fiquei com essa ideia, assim, pô, o nome de animal é da hora, né? Comecei a pensar nos animais, assim, que seriam da hora. E veio corvo. E aí, eu, porra, corvo vai ser massa. Então, eu vou ficar com corvo. E aí, eu comecei a trabalhar em cima de corvo. Escolhi algumas coisas, assim, relacionadas a corvo. Porque eu não queria que fosse só corvo. Ou então, pô, corvo. Tipo, nada a ver, saca? Eu lembro até que uma das opções finais era corvo magrelo. Quase ideia, véi. Só que eu achei muito cômico. Muito engraçadinho, assim. E o meu foco, realmente, não era comédia. Não era fazer só vídeo engraçado, né? Então, eu não queria ficar preso, assim, num nome que fosse engraçado. Aí, eu fiz esse trocadilho aí. D, corvo. D, no caso, seria um D de inglês. T-H-E. Entendeu? Bem bossa esse trocadilho. Mas, é, saiu isso aí. Ficou isso aí mesmo. Próxima pergunta, do Umban. Corvo, você já deu o rabo. Ai, para, não. Valeu, vem, zinho. Tô brincando. É nóis, Umban. Próxima pergunta, do Master Alpha. Você pretende comprar ou mudar para alguma outra plataforma? Tipo, Xbox One ou PC? Então, o Xbox One eu já tenho. Eu só não consigo comprar jogo para ele. Porque, velho, comprar jogo para as duas plataformas é uma coisa surreal para mim. Inclusive, o Xbox foi o patrocinador do canal que deu aí, o Guilherme, do site Tablets e Smartphones. E, mano, eu não sou fanboy de nenhuma plataforma. Eu sou gamer raiz, velho. Gamer raiz não tem essas viadades, não, velho. Você joga em tudo. Tem jogo que lança para Playstation? Você vai lá e compra o Playstation. Tem jogo que lança para Xbox? Você compra o Xbox. Aí, no PC, você compra o PC? Você compra tudo. Então, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar tudo. Atualmente, não tenho dinheiro. Então, é isso aqui que eu tenho. Mas, no futuro, sim. Vou ter tudo. Até Nintendo DS, eu vou ter. Próxima pergunta, do Shine Plus. Qual o seu jogo favorito sem ser da Frank Rebode? Cara, como eu falei, eu não consigo escolher um jogo favorito, assim. Tiveram muitos jogos que me marcaram. Muitos jogos que eu joguei demais, demais mesmo. Acho que eu consigo citar uns três. Uns três jogos da minha vida, assim. Primeiro seria Crash Bandicoot. Nossa, joguei demais. Gostava muito. Um outro seria GTA San Andreas. Véi, milhares, milhares de horas jogadas. Muito, muito bom o jogo. Em terceiro, acho que eu colocaria Tomba, véi. Tomba é um dos jogos favoritos da minha vida, cara. Quem conhece, sabe. Tomba 1 e 2. Nossa, mano, é muito bom. Se os caras fizessem um remake, eu dava dinheiro, assim, ó. Toma, toma, toma meu dinheiro. Faz o remake, pelo amor de Deus. É incrível. Mas tem muitos, muitos outros jogos aí. Eu sempre gostei de jogar, então, não sei. Eu não abriria mão de nenhum. Próxima pergunta é do Vini Pinheiro. Qual o seu primeiro videogame da infância e qual foi o seu favorito? O primeiro videogame que eu tive foi o PS2. Eu tinha uns dois anos, eu acho. Eu jogava Crash já. Uns dois, três anos. E o meu favorito, cara, complicado isso aqui, porque eu sempre gostei muito de jogar. Mas, assim, eu acho que a época favorita foi a época do PS2. Nossa, era muito bom, cara. Era um feeling diferente. Só quem viveu a época sabe como é que é. Eu não sei explicar, mas parece que tinha uma variedade de jogos tão grande. Não era sempre a mesma coisa, saca? Porque a impressão que eu tenho hoje em dia é que só sai o mesmo tipo de jogo o tempo todo. Ou é um FPS, ou é um futebol, ou é um mundo aberto, assim, estilo GTA, ou é um de luta. E, cara, antigamente tinha tanto jogo diferente, tinha tanto jogo estranho, tanto jogo divertido. Plataforma, aqueles jogos multiplayer de sofá que você chamava seus amigos pra ir em casa jogar. E hoje em dia não tem mais isso. Então, assim, eu acho que a minha época preferida seria a do PS2, cara. Próxima pergunta, do L Lima. Qual é a sua meta para o canal e como quero ser conhecido? Então, minha meta para o canal é viver, conseguir viver disso, né? Ganhar dinheiro com isso a ponto de me sustentar. Isso seria incrível, maravilhoso, sonho da minha vida. E essa segunda parte, como quero ser conhecido, isso aqui é muito interessante, cara. Eu não sei dar uma definição, assim, muito certa, porque o tempo todo tá mudando. Eu já passei de, ah, quero ser conhecido como o melhor sniper do Brasil. Hoje em dia eu não penso mais isso, porque, assim, acho que isso era mais de quando o canal era de COD. E, tipo, assim, hoje em dia a minha intenção com o canal não é ser um canal de COD, saca? É ser um canal da hora de games e ter vários tipos de games. Então, cara, eu simplesmente quero ser uma pessoa legal, divertida, de assistir. E é isso aí, uma pessoa interessante no YouTube. Simplesmente isso. Próxima pergunta é do DavidSC, COD não tá tão bom mais, você vai trazer mais jogos no canal? Cara, então, como eu falei, a minha intenção não é mais ser canal de COD, não quero ser canal de COD. Eu quero postar o que eu quiser e a galera curtir, essa é a minha meta. Sabe aqueles caras que tem uns canal grandes, que conseguem postar qualquer coisa? Tipo isso. Não sei se vocês acompanham, mas o Jev, por exemplo, fez Jev. Cara, ele gosta muito de COD, ele joga muito COD, mas ele sempre tá postando outras coisas e a galera assiste. Então, é isso aí, é a minha meta, é a galera conseguir gostar de mim mais do que do jogo que eu tô jogando. Próxima pergunta é do NinjaBlack, planeja fazer um clã no COD? Cara, já pensei em fazer clã, mas assim, não seria esses clãs normal. Você cria o clã, fica jogando e tal. Seria um clã, assim, de YouTube mesmo, saca? Um clã pra gravar vídeo e tal. Mas acabou que não deu certo essa ideia, não sei por quê. Acho que não foi pra frente. Quem sabe aí, daqui uns tempos. Não sei, né? Vamos ver. Passou a pergunta do Rafael Vinícius. Tem namorada? Ou se tiver uma hora, acho que pode impedir alguma coisa ou mudar o conteúdo no canal? E pratica alguma atividade física? Cara, eu tenho sim namorada, já namoro há muito tempo. Não interfere em nada no canal, ela até incentiva pra caramba. E pratica alguma atividade física? Não. Nunca fui uma pessoa, assim, de fazer muitos esportes, não. Mas, já fiz uma coisa ou outra, mas atualmente eu tô sedentário e fodido. Só dou umas corridas, às vezes, no parque com a Letícia. Mas, uns anos atrás, eu gostava muito de andar de long. Acho que era o mais próximo de esporte que eu fazia. Andar de long, descer ladeira. Inclusive, tem até uma história sobre isso aí, mas é caso pra outro vídeo. Próxima pergunta é do Gangred. Já pensou em trazer vídeos com facecam? Já sim. Inclusive, depois que eu mostrar a cara, vai ser só facecam todo vídeo. Eu acho muito da hora. Acho que dá pra vocês verem como que eu tô reagindo. É, é, é mais legal. É mais da hora com facecam. Próxima pergunta também é do Gangred. Já pensou em fazer um encontro com os inscritos? Já sim. Acho que seria muito louco. Por enquanto, acho que eu não tenho as caras de fazer nada do tipo, não. Mas, quem sabe, daqui a um tempo, né? Quem sabe? Vamos ver. Próxima pergunta é do Daniel Malafaia. Como você se sente diante do resultado de trabalho e mais esforço? Cara, é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Quando você vai conquistando as coisas assim com o seu esforço, é muito gostosinho, cara. É muito top. Inclusive, quem tem canal aí, quem quer começar canal, recomendo. O começo é o mais difícil, sinceramente. O começo é muito difícil, muito complicado. Mas depois você vai se achando, você vai entendendo como é que funciona e as coisas vão melhorando. É só você não desistir, é só você não parar. Então, galera, essas foram as perguntas, pelo menos as principais. Foi mal isso, eu esqueci de alguém. Não foi por maldade, não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, quero agradecer a todos aí. Agradecer os inscritos, véi. Vocês são muito foda. Eu tô muito feliz aí com esse novo marco do canal. A meta agora é 50k. Então, vamos bater essa bagaça aí ano que vem. Vai ser louco ano que vem. E é nóis, galera. Se inscreve aí se você não é inscrito. Deixa aquele like pra ajudar na divulgação. Valeu. Falou. E fui. Corboranha. Corvo-aranha. Nunca bate. Só apanha. Corvo-aranha. Corvo-aranha. Nunca bate. Só apanha. Feliz. O Corvo-aranha. Corvo-aranha. Corvo-aranha.